Vem que tá legal Vai, você tá devagar Vem, gostoso, 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 gostoso no pau Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, gostoso, 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 gostoso no pau Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal As novinhas de hoje em dia já tão sentando, 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 sentando no pau Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal As novinhas de hoje em dia já tão sentando no pau Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal A novinha de hoje em dia já tão sentando Olha tua buceta, tá encaixando no meu pau Engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha Olha tua buceta, tá encaixando no meu pau Engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha Vai, vai sarrana aqui, vem, vem que tá legal Vai, vai sarrana aqui, vem, vem que tá legal Vai, você tá devagar, vem, gostoso, 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 gostoso No pau, vai sentar, vai senta, vai sentar, vai sentar Gostoso, 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 gostoso no pau Ai que maneiro, ai que legal Ai que maneiro, ai que legal A novinha de hoje em dia já tão sentando no pau Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal A novinha de hoje em dia já tão sentando no pau Olha tua buceta, tá encaixando no meu pau Engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha Olha tua buceta, tá encaixando no meu pau Engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado